Foi sancionado o projeto de lei que permite que ciclistas possam utilizar áreas do estado que antes eram inacessíveis, como os parques estaduais, por exemplo. Os locais são considerados de bom terreno para a prática esportiva em Santa Catarina. A atividade é denominada ciclismo de montanha. Essa lei é fundamental para conseguir usar aquelas áreas públicas que tem nos parques estaduais no entorno disso serve como um excelente argumento para aquelas associações que querem fazer o manejo dessas trilhas, entrar em contato com os órgãos, com os gestores desses parques e discutir essa lei, conversar sobre ela, para fazer com que a comunidade, cada vez mais, ainda mais nessa época de pandemia, vá para essas áreas verdes e participe e use essa natureza de forma consciente. O projeto de lei que tramitou na Assembleia Legislativa é de autoria do deputado Marcos Vieira e foi sancionado pelo governo do estado. De acordo com o parlamentar, com a nova lei, diversos setores serão beneficiados e os ciclistas, que antes se limitavam a vias públicas, com riscos à segurança, inclusive. Agora, tem mais essa opção diária para poder desenvolver a atividade de ciclismo de montanha. O autor ressalta ainda a qualidade de vida e os diversos benefícios que a nova lei possibilitará aos apaixonados pelas pedaladas. O projeto de lei que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, sancionado pelo governador Carlos Bozés da Silva, foi sugerido por duas pessoas que têm como hábito a prática do ciclismo, o Cristiano e o André. E esse projeto de lei institui no nosso estado o Programa Estadual de Incentivo ao Ciclismo em Montanha nos Parques do Estado de Santa Catarina e em trilhas localizadas em áreas públicas. Com certeza, um projeto extremamente importante, pois fará com que a população pode participar nas áreas públicas, praticando esporte, ou seja, o ciclismo.